Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Leonardo de novo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem enviar um arquivo para um amigo de vocês através do Facebook. Bem, é muito fácil. Esse amigo precisa estar online. Bem, você vai vir aqui e ter a opção do bate-papo, que é no seu canto inferior direito. Clicar em cima da pessoa que você deseja mandar o arquivo, aí vai ter essa tipo uma rodinha, você vai clicar em cima dela, vai vir até a opção adicionar arquivos, clicar em cima e então vai abrir uma janela que vai mostrar todas as pastas, tudo que você tem no seu PC. É só escolher então o arquivo que você quer enviar para a pessoa, no caso se eu quiser enviar essa foto. Clico em cima dela, ela vai começar a carregar aqui embaixo e assim que ela estiver carregada, ou seja, não vai aparecer nenhum ícone mostrando que está carregando, que geralmente são três pauzinhos, é só eu clicar em enter e a pessoa vai receber então o arquivo que eu enviei, no caso aqui o meu amigo já recebeu a foto, é bem rápido, é bem fácil. É isso aí gente, valeu pela atenção e até mais.